O programa de mestrado profissional em gerontologia da UFPB, com o apoio do Instituto Paraibano de Envelhecimento, promove mais um ciclo de conferências internacionais com o tema Novos Direitos e Novas Cidadanias no Envelhecer no Século XXI, a Realidade do Idoso no Brasil. Nosso ciclo de conferência tem como objetivo fortalecer a internacionalização do programa, promover o intercâmbio e a troca de experiências do nosso corpo docente, discente e egressos, com pesquisadores do Brasil e do mundo, e possibilitar, assim, estreitarmos ainda mais os nossos laços com outras instituições, favorecendo, assim, a parceria do nosso programa com outros programas de pós-graduação. O ciclo de conferências acontece mensalmente desde outubro de 2019, sempre às 10 horas da manhã do último dia útil de cada mês, apresentando temas que abrangem áreas como saúde, direito, sociologia e filosofia. O conferencista deste mês será o promotor de justiça do Ministério Público do Maranhão e professor de Direitos Humanos da Universidade Federal do Maranhão, Cássio Guimarães Chai. Ele vai abordar assuntos como política de assistência pública e direitos humanos voltada ao segmento idoso no mundo e avaliar a Política Nacional de Saúde do Idoso, analisando os aspectos de direito e cidadania. A Política Nacional de Proteção ao Idoso no Brasil, inaugurada em 1994, orienta-se pelos princípios da autonomia, integração e participação. Ressalva que o papel da família, ele é preponderante para nutrir um sentimento e uma experiência humana de dignidade. Infelizmente, não é privilégio do Brasil, não é prestígio da sociedade brasileira, mas no mundo, a violência praticada contra a pessoa sexagenária, ela é elevada. Para que tenhamos uma ideia indicativa, uma de cada seis pessoas idosas acima de 60 anos no mundo já sofreu violência. O próximo ciclo de conferências internacionais vai ocorrer de forma online, no dia 31 de março, às 10 horas da manhã, no canal do PMPG UFPB no YouTube. Não é necessário fazer inscrição e certificados de participação estarão disponíveis a todos os ouvintes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL